Você deve imaginar que fazer jornalismo e análise com qualidade não é uma tarefa simples. Um jornalista não pode ir cobrir uma guerra, por exemplo, e ficar se alimentando por semanas de leite condensado e de sopa. Nem pode ir cobrir uma eleição em outro país e andar 1.300 quilômetros de ônibus e em táxis clandestinos. Não, um jornal deve contar com redação, com bons salários, com profissionais qualificados. Um jornalista tem que contar com uma estrutura, com contatos, com segurança. A verdade tem que sempre ser buscada com conforto. O meu nome é Pedro Marim, eu sou editor-chefe da Revista Ópera e nós temos feito nosso trabalho nos últimos sete anos militando pela verdade sem nada disso. A Revista Ópera é um site independente, contra-hegemônico e radical de jornalismo e de análise. No Brasil, nós nos focamos sempre na análise do que nós consideramos as grandes tendências políticas, feitas sempre sob o olhar do realismo político. Sobre os militares no Brasil, por exemplo, nossa cobertura vem sendo desenvolvida desde 2016 e a partir de 2018 ela deu um salto numa série que nós chamamos de Carta no Couturno e que virou livro nesse ano, em 2019. Mas a nossa análise é focada principalmente nos grandes acontecimentos internacionais e na política internacional. Isso se dá porque a gente entende que essa parte da cobertura, a cobertura da política internacional, dos eventos internacionais, que além dela ser muito ruim no Brasil, ela também serve para avançar determinadas agendas políticas e ideológicas no nosso país. Então, normalmente, o que se produz, o que se replica no Brasil é o que foi escrito na França, pela France Express, na Reuters ou em qualquer outra grande agência de notícias. E isso acaba definindo a percepção não só que nós temos do mundo, a percepção que nós temos de eventos que a gente não vê de perto, mas também a percepção que a gente tem do nosso país e da disputa que se desenrola no nosso país. O exemplo claro disso é o que aconteceu na Venezuela e como isso foi replicado pelos nossos jornais para favorecer determinada narrativa. Por isso a gente sempre entendeu que seria necessário fazer um esforço para cobrir, para entender esses conflitos políticos que se desenrolam no mundo, na área internacional, ou seja, a gente teria que estudar muito e que quando a gente conseguisse, quando a gente quisesse ir mais perto desses conflitos, a gente teria que se sacrificar muito do ponto de vista pessoal e até do ponto de vista físico. Por isso, por exemplo, para a Venezuela nós fomos para cobrir eleições regionais e andamos, de fato, 1.300 quilômetros de táxis clandestinos e de ônibus. Tivemos muitos problemas, mas conseguimos ficar no país 30 dias, mais de 30 dias, para fazer uma cobertura bem diferente do que no geral é feita. Na Colômbia, por exemplo, nós tivemos uma correspondente que cobriu os processos de paz naquele país, não de Bogotá, do centro de Bogotá, nem muito menos da Europa. Ela cobriu os processos de paz dentro de um acampamento guerrilheiro. E na Ucrânia, quando eu falei de um jornalista que passou semanas se alimentando de sopa e de leite condensado, eu também falava a sério. O nosso correspondente, que foi um dos únicos correspondentes brasileiros no leste da Ucrânia, e que foi o primeiro a chegar lá, de fato, teve que passar por isso para conseguir fazer o trabalho que a gente faz. Então, de fato, o nosso trabalho é feito com muitas debilidades, com pouca segurança, com pouco conforto e, na verdade, até sem salários. Por isso, eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, que já conhece o trabalho da Revista Ópera, a entrar no apoia.se barra Revista Ópera e colaborar conosco mensalmente para que a gente consiga profissionalizar o nosso trabalho e expandir ele. E você, que ainda não conhece a Revista Ópera, eu te convido a acessar o nosso site, conhecer o nosso trabalho, e, se você gostar, que colabore conosco também. Quando a gente fala de todos esses sacrifícios, nós não queremos, com isso, chamar um heroísmo para nós, porque, de fato, de heróis, nós temos pouco. Mas, justamente, eles são a prova de que esse dinheiro suado que você vai doar para a gente, também vai ser muito bem utilizado. Não vai ser utilizado simplesmente em confortos, mas sim em um trabalho para o qual a gente verte também muito suor e, se necessário for, sangue.